Audio Jungle Audio Jungle Sejam bem-vindos ao Arduino Live ou ao Botequim Eletrônico 07 Segurança Residencial Sejam bem-vindos ao Arduino Live Eu aqui com o Rodrigo Costa Dá oi, oi Rodrigo Fala pessoal, tudo bem aí? Mais um Botequim Eletrônico aqui, número 7 Falei com o pessoal hoje, Zenilton até perguntou Falei, vou estar de espectador Eu não sei nada Será? Como é que eu vou fluir aí nesse Botequim nosso? Já pegou aí o copo de vocês Já está com a garrafinha d'água Água transparente E aí pessoal, prazerzaço, estou aqui com o Nascimento de novo Estivemos fora Retornamos e agora Estamos juntos E eu acho esse assunto bem Bem atual Porque a gente está aí No Brasil, uma crise, todas as cidades Eu estou acompanhando com amigos meus De várias cidades aí do Brasil Tem lugares que está crítico Tem lugares que está tranquilo E eu acho que esse assunto Vem tudo a ver Com o que a gente está passando agora Então, segurança residencial É a sua proteção Contra os vagabundos Que querem roubar Ou querem adentrar a sua residência Se você tem uma segurança residencial O segredo é Você não vai acordar com um vagabundo com arma na sua cara É esse o segredo Então, a sua segurança É você ser avisado Na tentativa Ou seja E o vagabundo também Ele não gosta de pegar a pessoa atenta É igual você estar andando na rua Você está andando na rua Se você está atento Você viu Ou viu o cara E o cara te viu Ele perdeu o efeito surpresa Então, ele perdeu o efeito surpresa Ele não vai te roubar Cara, inúmeras vezes Com certeza Eu já evitei assalto Porque eu percebi o cara E o cara percebeu que eu vi ele Perdeu o efeito surpresa Eu já estou esperando que ele venha Entendeu? E aí você consegue entrar numa loja Você acelera o passo Se você precisar Você já corre Quer dizer, você já tem uma vantagem Em cima do cara Agora Se você fica no celular Mandando mensagem Não presta atenção no cara O cara encosta em você Coloca a arma Leva tudo que você tem Mas, beleza Vamos voltar aqui para o assunto Segurança residencial Nós vamos falar principalmente Da parte eletrônica Que nós podemos ver Existem já Produtos Bons Baratos Sendo vendidos no mercado Mas você tem que fazer Algumas observações Né? Rodrigo mesmo Você falou que você tinha alarme Na outra casa Que você morava, né? Exato É necessário Para quem Para quando a gente não vive Pessoal, boa noite a todos Boa noite, Brunão Boa noite a todos aí Mas Quando a gente vive assim Fora de condomínios Né? Se torna uma coisa ainda Muito mais essencial Ainda que a gente não esteja Nem nos centros Nas grandes cidades Eu creio que hoje em dia Como o Nascimento falou Esse tema é persistente O tema segurança Né? Não, Nascimento É persistente Em todas as áreas Que a gente vier Fazer um botiquinho aqui Segurança residencial Segurança Segurança da empresa Segurança do carro Segurança E falando de eletrônica Exatamente Existem hoje equipamentos Bastante bons Que quebram Aquele bandido Que queira invadir A nossa propriedade Seis dias de greve já Sete dias de greve De não temos combustível Tava falando com o Nascimento Agora antes de começar Nossa live Minutinho antes do batido Eu falei Cara É perigoso Deixar o carro na rua Ó Tamo fugindo já Não temos mais não Nosso carro Tá na garagem de casa Mas aí a gente Não tem cerca elétrica E nem aquele Poodlezinho lá Pra fazer Au, au, au E avisar Né amigo Qual é a chance De tu encontrar Aquele cara Com aquela mangueira Tipo Tu tá fazendo o que aí Cara? Tô bebendo uma gasolina E aí, não é? E a segurança Então se a gente Tivesse câmera Se a gente tivesse Sensor de presença Se a gente tiver A própria cerca elétrica Ah, mas Rodrigo Eu sei que se a gente Fizer assim com a cerca elétrica Não Hoje em dia, cara Qualquer tipo De segurança Que a gente possa implementar Ainda que mesmo Sem capital Nem que seja Esticar um fio E que caia uma latinha Né não, Nascimento Daquela live Que a gente teve aí Do apocalipse Com certeza E aí? Sem combustível Se falta combustível Pode ser que falte Energia elétrica Ninguém sabe, né? Ainda bem que ainda não Por isso que a gente Tá falando Cara, então É um tema muito persistente Com essa greve Que tá acontecendo Todo cuidado é pouco E como o Nascimento falou Eu tinha alarme Na outra casa Que eu não vivi em condomínio Era alarme Era câmera Era o portão eletrônico Pra poder já abrir Mas aí tu ficava Já esperando E como o Nascimento Também disse Tem que tá alerta Se a gente fica no celular Ou blá 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 Já era A gente é presa fácil Cara É, com certeza Eu acho que até comentei Por exemplo Eu tava lá em São Paulo Eu tava assistindo lá Acho que jogo na TV De repente A porta do quarto Alguém força Ou seja O cara pode ter errado De quarto N coisas Ou testou Pra ver se a porta Tava trancada Eu falei Você sabe o que? Peguei umas três latinhas De coca Coloquei em cima Da fechadura Eu falei Cara Se o cara tentar abrir De novo aqui Vai derrubar a lata Eu acordei O efeito surpresa Ele já não tem Exatamente Porque vai derrubar a lata Ele também vai se assustar E vai sair correndo Mas pra você ver Dentro do hotel O cara já tenta Abrir sua porta Você imagina Né? E quem vai dizer Que Ah não Ele é aquele Errou de porta Não, né? Hoje em dia A gente não pensa assim Não, errou de porta Né? É uma parada Bem complexa Não, o hotel Eu era bem sombrio Parecia filme de terror Eu falei Cara Toda noite Eu coloquei Altas latinhas De refrigerante Lá pra derrubar Porque eu falei Ah De surpresa Ele não vai pegar Mas voltando aí Ao tema É Só que compartilhando Pessoal Vamos lá pro Facebook Pessoal aí Tá entrando no Facebook Tô aqui só compartilhando Pessoal participar Porque esse tema É um tema muito abrangente Que não tem doutor Nem doutora Né Nascimento Aqui é um tema Botequim Mimabé Não sei se tem alguém Já falando aí Pode Brunão Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Alisson Talis Automatizando uma casa Integrando a segurança Não só o barulho Mas acionar a polícia E ligar a casa inteira De uma vez A questão é essa Se você assusta O cara vai embora Ele não vai entrar Numa casa Que o cara Tá esperando ele Ele não sabe Se você tá esperando Com uma arma Ele não sabe Se você tá esperando Ele com Uma faca de açougue Um pedaço de taco De baseball Ele não sabe Ele não vai entrar Exato Nascimento Veja você Até aquele circuitinho básico Da eletrônica nossa Lá do início Já que tu falou de eletrônica Poxa Rodrigo Quando não tiver em casa Vou viajar Por quatro dias Faz aquele circuitinho básico A gente que mora Fora de condomínio Acende a luz Apaga a luz Ah, mas cara Isso é tão velho E arcaico Meu amigo Faz a diferença até hoje Faz Bota o ledzinho Pra ficar no para-brisa Do carro lá Pra ver se não parece Que é o alarme Cara, graças a Deus Eu nunca tive problema aqui Nunca fui assaltado A minha casa Sempre teve Teve proteção Mas o que o cara faz? Eu olhando na visão De um cara Que quer roubar Eu vou roubar a casa Que é mais fácil Uma casa Que eu sei Que não tem segurança Então o cara Vai pelo mais fácil Por exemplo Eu tenho sensor Nos corredores Da minha casa Ou liga Com presença de alguém Ou de forma aleatória Por exemplo Daqui 10 minutos Liga a luz Daqui meia hora Eu não tenho um padrão Tipo meia, meia hora Eu vou alternando Esse horário Quer dizer Se o cara Se o cara está no corredor Acende a luz Ele quase tem um infarto Me descobriram Né? Exatamente E... Vamos falar o seguinte A bandidagem É tipo a corrente elétrica Ele vai sempre Pelo caminho mais fácil Você coloca lá Lógico Ainda tem o cachorro aqui Que às vezes Se ele tentar Os cachorros vão ficar loucos Tem o câmera Que você consegue monitorar Por exemplo Se tem um barulho Eu não sou burro De sair lá fora Eu olho pelas câmeras Entendeu? Isso aí E ligo a luz Beleza Já estou aí Com o taco de beisebol Aqui O cara não sabe Se eu estou armado ou não Então a surpresa já era Então o que ele faz? Ele vai embora Ele não vai Boa noite Luiz Boa noite pessoal Fernando é meu aluno E aí Fernando Beleza? Já estou avisando Já estou avisando Não vai ter aula amanhã Já Mesmo que a escola lá Declarar Eu não vou não Já fico avisado aí Fernando Valeu Apresento todo mundo O Bruno O Márcio O Luiz Sempre com a presença dele Valeu Gostei da analogia Pessoal aí presente Tem pessoal também Que tem vergonha De comentar Mas pessoal Isso aqui é o botiquim Não sei coisa nenhuma não Nunca sou em nada Eu sei um pouquinho Nascimento aqui é o professor Mas enfim Fala aí pessoal Na casa de vocês O pessoal aí Por exemplo Agora esses 12 Que estão nos assistindo Nesse exato instante Quantos dos 12 Utilizam ou vivem Dependente da segurança Eletrônica residencial E os que não Sei lá Se a gente tivesse Na auditória Falar assim Levanta a mão Aqui é um pouco Mais complicado Mas tem o superchat Aí também pessoal E Cara E é essencial Então o cara Ele vai querer entrar Numa casa Que seja fácil de entrar Agora se ele viu Por exemplo Eu deixo um aviso Bem na minha porta Você está sendo filmado E antigamente Vou falar sério Antigamente Quando eu não tinha recursos Era novo Cara Eu coloquei uma câmera Falsa na minha casa Tinha uma câmera De 5 reais Era só estrutura Mas Nunca aconteceu nada Porque o cara já via Já tem uma câmera aqui Eu já ia embora Exato É óbvio Hoje eu já tenho condições Então todas as minhas câmeras Elas vão pro meu celular Mas antigamente Eu tinha câmera falsa Então você pode usar Esse tipo de recursos E hoje com a eletrônica disponível Você consegue fazer uma segurança Sem ficar caro E você toma o controle Uma internet das coisas Mandando pro seu celular Mandando o celular da sua esposa Ligando uma sirene Pra fazer barulho Ligando uma luz Igual falaram aí Cara Você faz Você assusta O cara vai falar Pô Já me descobriram Já era E vamos ser honestos Pleno canal Arduino Brasil Youtube.com Barra Arduino Brasil Nascimento Eletrônica Para todo O outro YouTube Que é o nosso Mas Falamos sempre de eletrônica E hoje a gente fala sempre Nascimento de Arduino De IoT Inteligência Das coisas Então pessoal É meio complicado O Alisson Por exemplo O Alisson Eu dependo da sorte aqui Cara É complicado Mas aí Eletrônica Eletrônica Uma plaquinha Um programa Open source Open hardware Tem aí plaquinhas Super bacanas A Franzininho Pequena do Fábio Do Fábio Souza Tem aí o amigo Valdir Tem a própria Arduino Cara Com placas assim A gente consegue implementar Como o Nascimento falou Nem que acenda uma luz Nem que O Bruno que utiliza Sensores magnéticos Cara É muito fácil A gente com o Arduino Ler Aquele sim ou não Do sensor magnético E sei lá É como o Nascimento falou Se antigamente Aquela carcaça Até mesmo hoje A carcaça Com o LED aceso Já dá um Um tchan Imagina fazer um buzzer Tocando em alta madrugada Ali Já era Assusta até o cachorro E chama a atenção Do bairro todo Todos os cachorros Do bairro Começam a latir E aí o cara Ele vai ter que ser vazado Não tem como Né É Coragem demais Fala aí Uma dica que eu falo Para pessoas que vão Construir casas Ou estão pretendendo Né Lógico Depois de passar a crise Aí É Você sempre construa Uma antessala Antes de entrar na sua casa Porque O cara vai ter que Entrar a primeira porta O alarme já toca E ele ainda tem Toda dificuldade De entrar numa segunda porta Cara Você evita muita coisa Então É natural isso Nos Estados Unidos Se você ver todos os filmes lá Existe Esse esquema De uma porta Ou outra Justamente para isso Então aqui no Brasil Principalmente Se você conseguir construir Lógico Vou perder um pedaço Da minha casa Cara Mas a segurança Que você vai ter É outra coisa O cara nunca vai pegar Você dormindo Porque o alarme vai tocar Você já acorda Já se prepara Igual acho que o Luiz falou Cara Se tem arma Você senta ali na cadeira Espero que ele entrar Entra filho Você está com uma doze Se abre o cara no meio Uai Você entrou dentro da minha casa Né Que é o que Toma doze Mas cuidado Cuidado A gente sabe dos direitos humanos E tal Membrão da nossa casa É complicado Bom É o trocadilho Nascimento Já entendeu Deixa pra lá Mas beleza Como o Luiz falou Primeiramente Deus É isso aí Beleza O cachorrão também A labradora Que cuida 100 metros de terreno Cara Porra Tem que ser um labrador mesmo Porque se fosse eu Não precisa ser nem 10 metros Tô na Boa noite aí Zenilto Seja bem-vindo E é isso né Maikson Aqui em casa o terreno É de 100 metros E a casa fica no meio Aqui nunca aconteceu nada Amém né E bota Bota um riacho E bota uma água Pra poder isolar tua casa Fazer igual o McDonald's Aqui de Manaus Que aconteceu Que ficou isolado No meio da avenida É igual o Fernando Tá falando aqui A ideia é massa Tipo uma gaiola Nas entradas do prédio Pois é Depois dos prédios Começarem a Sofrer lá Os assaltos Eles criaram um mecanismo Parecido com esse Você entra E tranca a porta E aí ele vai verificar Se você realmente Pra tá ali Ele abre a segunda porta Pra você entrar Quer dizer Se você for roubar O cara detectar Você fica preso E a polícia Já vem atrás de você Então essa ideia É que eles adotaram Aí nos prédios E com certeza E hoje Não tem muito As pessoas acham Que ah Eu tô em um condomínio Fechado Eu tô seguro Eu não concordo muito não É óbvio O cara não vai entrar Num condomínio De classe média Mas esses condomínios De alto luxo Os caras já estão assaltando Eles entram Muito bem armados Eles sabem Que ali vai ter joias Dinheiro Então eles vão pra roubar Então se o cara pensar Ah meu condomínio aqui Ah Eu pago dois mil De condomínio Isso aí não te dá Segurança nenhuma O dia que os caras entrarem Eles vão entrar Você acha que o guardinha Lá com um 38 Vai Vai querer trocar Tiro com cara de fuzil Não vai Não vai Não vai Muitas das vezes Até esses guardinhas É muito maltratado Por esses moradores Você acha que o guardinha É o principal dele É isso Tá aí Mas agora Sabemos que Essas pessoas De alto poder aquisitivo Fazem isso Pra poder dormir É uma mentira boa Não Eu tô protegido É melhor assim É Com certeza Mas também É aquele lance Sabe lá O que tem na casa do cara Em matéria de segurança Eletrônica Né Talvez Esteja mandando As imagens Lá pra Washington Pra Pra o Trump Ver Sei lá É Não Com certeza Eles devem adotar Mais tipos de segurança Né Sensor de presença Mas quando entra Com fuzil O cara não tá nem aí Ele tá mascarado Ele vai entrar De qualquer forma Na verdade Ele já tem informação E ele já sabe Mais ou menos Onde estão as coisas E ele já sabe Ele já sabe que vale a pena Nascimento Os Cacos de vidro Cerca elétrica Caramba E nem o sistema de alarme Como sempre Gostei de cachorro Tem oito filhos brasileiros Não entra mesmo Tá louco Tem oito monstrão Meu amigo Quem vai entrar aí Tem um vídeo É porque Eu nem me toquei Mas tem um vídeo Que o cara Entra num terreno E ele vai até a metade Do terreno E os cachorros São bem filha da puta Os cachorros estavam quietinhos Você viu que os cachorros Davam tipo Quietinho Hora que o cara Entrou na metade Do terreno Saiu dois cachorrões Grandes desse Cara Não mataram o cara Porque o dono Teve dó E foi lá E tirou os cachorros Então você viu Que o cachorro é esperto Se o cachorro late Quando ele tá descendo O cara já sobe Agora deixou o cara No meio da casa Correu e pegou o cara Com certeza O que é? Era o alarme do cara Que parece com o papagaio Aí ninguém tava dando atenção Aí não sei se fosse uma análise Aí os caras foram roubar Ah, cuidar Entraram Só que ele não sabia Que o papagaio era o alerta Quando os caras Chegaram quase no final Aí o papagaio gritou Conta isso aí na live Os cachorros saíam Pegaram Eu não vou saber O Zenildo falou alguma coisa aí Falou, é Muitas logísticas que eu fui Era como o Nascimento falou Você passava pelo primeiro portão O primeiro portão Era trancado E você É É tipo o intertravamento Né Quem poderia falar disso também Reinaldo aí Seguidor nosso De todos aqui Bacana Também entende muito disso Não sei se ele tá Ah, chegou aí o Reinaldo Reinaldo chegou É um cara que entende disso Que trabalha com isso Creio eu Perdão se eu tô falando besteira Não me meto na vida de ninguém Mas O sistema que o Nascimento falou O Zenildo falou Então que já viu também Eu nunca passei por isso Não Entendeu Não aconteceu comigo Então não posso falar Mas Ó, tem alguém falando Essa do papagaio Eu vi também O Alisson Ouvi a diretora falar O Fernando fala Pitbull Então provavelmente Deve ser um cachorro De grande porte Poderia ser um pitbull Ele não late Ele só fica esperando O cara chegar Quando o cara chegou perto O cachorro disparou O cara Não deu tempo nem dele Pensar Falou Me ferrei Os cachorros pegaram ele E a mulher não solta Você pode bater no cachorro Que ele segura ali O cara tá ferrado Cara, então você Que não tem dinheiro Ah, eu não tenho um alarme Porque eu não tenho dinheiro Você sabendo um pouco De eletrônica Você consegue criar Um sistema de segurança Pelo menos pra te avisar E não deixar o cara Pegar você dormindo Então, acho que a ideia Do que a gente quer passar Aqui nessa live É Invista um pouco Mesmo que seja Compre uma câmera falsa Coloca ali Um ledzinho Para ligar o led O cara vai ver o ledzinho Vai falar Pô, tem câmera aqui Já vaza E vamos ser honestos Nascimento Fizemos uma live Há poucos dias É A eletrônica analógica E arduino Mais uma vez Tudo a ver Tá aí A nossa segurança Eletrônica Nascimento Acabou de falar de um led Pra vocês verem Meus amigos Que estão aqui agora Batendo papo com a gente Cara A eletrônica É uma coisa ainda Poxa Já tá tão difundida Não está Por quê? Como o Nascimento Acabou de falar Chega alguém Vem na nossa casa Até colega De faculdade De curso Cara Aquele led laranja Piscando ali Porra O que é aquilo? O cara mesmo Até que entende da coisa Ele não sabe Põe em dúvida Colocou uma interrogação Na cabeça do indivíduo Então Se alguém pensou E pular nosso muro É dúvida Se o cara que nos conhece Nem sabe o que é Então A eletrônica Pode ajudar a gente Em muitas coisas Ah, mas Rodrigo O Brasil tá em crise Quanto é um led? Cinco centavos Uma solda Um ferro Uma bateria Um 555 Pra tu ainda fazer A parada piscar Cara Com seis reais Sete reais A gente tem aí Um pseudo alarme Pseudo porque realmente Não vai ser verdadeiro Mas que não é igual A não ter nada Por quê? Por quê? Porque não é Ah, a eletrônica Tá difundida Tanto não tá Que você faz qualquer coisa E a pessoa ainda olha E fala assim Cara, até eu acreditaria É Tipo, lógico Eu reconheço Quem usa câmera falsa Só eu bater o olho Por quê? Eu tive uma Né? E esses dias Eu vi um supermercado Que usa câmera falsa Pra fingir Que tá gravando Consumidor Abrindo alguma coisa Ah, na hora que eu olhei Falei Câmera falsa Não pega Mas tem pessoas Que não sabem Que vão cair Né? Exato Vamos ser sinceros Geralmente a pessoa Que vai lá O delinquente Vamos ser só Perda o nascimento Mas o cara Que vai assaltar Roubar Sei lá Ele não tem Ele não tem Ele não é estudado Ele tem lá Um diploma Zé Droguinha Não tem Zé Droguinha Vai querer Outra questão O que a gente tá falando Tipo, aqui em Cuiabá Já teve briga Imposto de combustível Né? Altos relatos Que teve briga Inclusive lá no meu Facebook Eu coloquei uma briga Que foi gravada Que eu não sei onde foi Mas eu coloquei Pra mostrar Que já tá séria a situação Né? Beleza Seis dias de greve Muitos lugares Não tem Combustível Beleza Já tão brigando Pro combustível Cara Daqui a pouco Não vai ter comida E a galera Vai começar a saquear Agora Tu tem noção Se daqui a pouco Ou se já não começou Tu tem saído de casa Esses dois dias aí? Não, eu não saí Tipo É óbvio Como eu antecipei Tipo, eu já vi Que ia acontecer merda Eu enchi o tanque Do carro Do carro da minha esposa Né? Comprei comida o suficiente Porra Eu tenho uma filha pequena Duas filhas, né? Mas uma pequena E comprei tudo Que eu falei assim Três semanas Eu tô tranquilo aqui Comprei água Comprei Beleza Fiz meu estoque Prevenindo Que ia acontecer isso Mas imagina Muita gente Não tá nem aí ainda Nem se tocaram disso Tão se tocando agora Que tão sem combustível Mas a hora que ficar Sem comida Dois dias de fome Cara Vai começar os saques Você pode ter certeza disso Você pode ter certeza disso Eu espero que não Espero que amanhã Seja resolvido Mas Imagina Nós temos um feriado Na quinta Outra coisa que eu falo Mesmo que a greve Acabe amanhã Até começar Os caminhões chegarem São dois dias Isso pras capitais Imagina O negro Tá falando de Cunhabá Cara A gente tá falando Em Manaus Que a gente tem que ir Usando pra atravessar Então São no mínimo Cinco dias aí Pra começar a chegar as coisas Você já A população já tá com fome Aí tem um depósito Que todo mundo sabe Que tem comida Os caras vão lá Vão saquear Você pode apostar Que vai E a polícia vai fazer alguma coisa Não O policial também quer comer O policial vai tirar a farda Ele tem que alimentar em casa E vamos ser honestos Os policiais estão Na mesmo patamar Dos políticos Será que eles têm Um estoque Autonomia E Sei lá Segurança Pra ir lá Buscar um arrozinho Não Os policiais São como nós São cidadãos Quase que Pior que nós Cadê o valor dos policiais Enfim Olha o Luiz falando Brasília tá uma loucura Brasília Cara Eu tô em Manaus Brasília Brasília tá uma loucura Nem sair de casa Esses dias Adiantei uma semana No feriado O que o Zenito Falou aí também O pessoal Da O pessoal de petróleo Ali Vão falar que vão Entrar em greve também Então você imagina Tu vê isso cara Deu merda Deu merda Então Isso que a gente tá falando Lógico Eu não quero que aconteça Mas vai acontecer Os caras vão começar A saquear E aí Já perdeu Aí Não tem É o leido mais forte Tu tá falando assim Vai dar merda Igual o pessoal Bota na pegadinha Vai dar merda Vai Vai Porque Aí não adianta Ah eu tenho dinheiro Cara A leido mais forte Não adianta Ah você pode tá com o relógio de ouro O cara vai pegar uma facada Vai dar uma facada em você E vai tomar ainda o seu relógio Você ligar do seu otário Né Mas agora Sabe qual é a minha ironia Perdão aí se também foge um pouco aqui Do nosso botiquim Mas botiquim não foge nada não Porque no boteco acontece de duro Ah pessoal Tava vendo o seguinte Quando ainda tinha gasolina Tava dirigindo Aí via assim Uma concessionária da Da Hyundai Da Nissan Carro lá bonito Do lado de fora 149.900 Promoção Falei assim Caraca que maneiro Neguinho quer botar gasolina Pra que que eu quero esse elefante branco aí Podia ser 10 reais Acho que eu quero esse carro Não vai andar Não não Olha a ironia Quem quer carro agora Nascimento Quantos estão na concessionária Comprando carro aí em Cuiabá agora Nascimento E outra É sabido que essas concessionárias Elas tem as próprias bombas Cara a hora que fica O negócio nervoso O pessoal vai começar a invadir Pra pegar essas bombas lá Então o pessoal sabe Coisa que tem ônibus As garagens Eles tem bombas lá O pessoal vai querer entrar Pra roubar Então a hora que começar Realmente Ninguém vai segurar Ninguém Ninguém Então se você não tiver Uma segurança eletrônica Pra você O cara tentar invadir Sua casa E você Tá pronto Pra responder Né Isso aí Mas a gente tem que Tá pronto Né Nascimento Porque como que a polícia Vai chegar Não vai Quando começar Não vai ter polícia Você esquece A polícia vai ser você Então você tem que Tá preparado Né Seja com arma Seja com faca O segredo é Não Você não ser pego dormindo Essa que é a ideia Do alarme O alarme não vai salvar ninguém Mas vai evitar Você ser pego Dormindo Porque imagina Você acorda domingo Tem três caras Na sua frente Você não tem como reagir Não tem como reagir O pessoal tá falando aí Dá um alô aí Nascimento Lê por favor Que o meu aqui Fechou a tela do chat A Luiz Carlos Falou que uma loucura Nem saí de casa esses dias Adiantei a semana Uma semana De feriado até quinta Cara Eu também não vou sair Eu não pretendo sair amanhã Só se for alguma emergência E E vai virar isso aí Que o Zenilson falou The Walking Dead Sem zumbi É mais ou menos isso Se realmente Esse pessoal Do petróleo Fala assim 72 horas A gente vai cruzar os braços E aí E aí Como vai ser Como vai ser Vai ser Vai ser tenso Teremos aí De qualquer forma Teremos aí Os botiquins E aí A gente vai relatando O que tá acontecendo Mas pessoal Botiquim cada vez Menos Petrolizado Vai ser aquele botiquim De água pura Cristalina Porque álcool Tá em escassez Aí ó O Zenilton Falou que já Amolou A Machadinha É uma boa ideia Machadinha tá afiada E a boca do ramo Meu amigo É bem isso mesmo É lógico que a gente Espera que não aconteça Que a gente só esteja aqui Falando besteira A gente tá rindo Mas é isso aí mesmo Mas é sério Pode chegar A linha de fatos E aí Isso aí é um É um treinamento Pra quem gosta Do socialismo É bem isso aí Falta tudo E aí Né Estou chorando Pedindo comida O que você vai fazer É tão sinistro Que o Fernando Agora voltou Minha tela Tá aqui o Fernando Falou por último Não vejo as outras Mas enquanto tiver Internet Tô tranquilo Só que agora Vamos ser bem sinceros Estamos correndo o risco Das coisas começarem A faltar tudo Até porque Porque pela internet Exato Não, mas agora A gente agora Tá se comunicando Tamo aqui num botiquinho Show de bola Com 18 pessoas assistindo Mas e se quiserem Encalar nossa voz O que eles vão fazer? Corta a internet Ponto E vai dizer que ainda foi Por culpa da lenha Que acabou Cheio de madeira aqui É É sinistro Então é melhor a gente Comemorar Aí o caos aumenta Mais ainda Porque se você não tem Comunicação com outras pessoas Pra saber o que tá ocorrendo Você vai ter que sair na rua Né? Se o seu estoque de água Se o seu estoque de comida Você vai ter que sair na rua Procurar alguma coisa Exatamente E aí o Reinaldo Tava falando Reinaldo trabalha Com segurança eletrônica E falou Tomara que não aconteça nada Tu imagina o cara Que trabalha com segurança eletrônica Agora É agora que o sistema Tá todo em prova, né? É Com certeza Tem mais? Ó O Zenilto falou que Sem falar que tem um boato Correndo no WhatsApp Do que ficar sem energia Mas eu acredito que isso Daqueles papos furados Eu também acho Também acho Né? Imagina Porra É o maior caos É três vezes no mais Do que a gente tá falando Imagina Você não tem água Você não tem comida Não tem comunicação E você não tem luz Tem álcool em dead na veia Sem zumbi Sem zumbi não Vai ser muito sinistro Porque a gente fala de Venezuela A gente conseguiu Em tempo recorde Quebrar os caras Imagina Sete dias Sem nada Complicado E você imagina As pessoas Que dependem Das pessoas Pra ganhar dinheiro Pra ser o sustento Essa semana Tá perdida Essa semana Tem um feriado Na quinta-feira Aí Já tá perdido tudo Olha o que O que os caras fizeram Pois é Como assim A diretora falando Nunca vocês fizeram uma live Falando dos caminhoneiros Olha o que os caras fizeram Mostra que os caras Tem poder Isso é poder Só resumindo Porque tá acabando O tempo da live Mas Por que tá acontecendo isso? Porra Nós somos um país gigante E é uma vergonha A gente depender de estrada Tinha que ter trem Se tivesse trem Os caminhoneiros Ah eu vou travar Beleza Nosso alimento Nosso combustível Tem tudo por trem Né A dependência dos caminhoneiros Não seria 92% A gente depende Dos caminhoneiros Então é eles que mandam Então Ficou Claro Que eles mandam agora Né Eles vão conseguir O que eles querem Com certeza Ó Tão falando Que parece que entraram Num acordo É Última notícia É Arduino News Agora Cara Pelo menos O que eu vi O pessoal Que tava lá em Brasília Não representa O pessoal Que tava aí Travando lá As ruas As avenidas Então não é O pessoal Que representa E outra Isso que a gente Tá falando Mesmo que acabe Amanhã A gente tem um delay Aí de 3 10 5 15 dias Dependendo onde você esteja Por exemplo O cara que tá no Nortão De Mato Grosso Ó Só fazer isso pra eles Ó Tão ferrado Até voltar lá Daqui 15 E sem falar Que vai chegar Num preço absurdo Até o preço Voltar O que era Vai demorar Aí 15 20 dias Pode ter certeza E é sinistro Porque tu viu A quantidade de alimento De frango Que morreu De bicho Que tão morrendo É efeito Cadeia Você não movimenta Acabou a ração Eles vão começar O que? Morrer Claro É aquele efeito É aquele efeito borboleta Que o pessoal fala Uma coisa Vai ocasionando Ocasionando E tá o caos O país já tá um caos Esse é o Reinaldo Falou que dá pra monitorar Hoje em dia Por celular É verdade Reinaldo Facilitou Com certeza Concordo Tá certo Essas carretas Não precisa nem monitorar A gente sabe Tão parada Então beleza É Zenilto E outra Pelo menos aqui em São Paulo Já foi pronunciado Que os pedágios Não serão mais cobrados Para caminhões Com eixo suspenso É Sei lá Qual vai ser o efeito De fato disso Zenilto Talvez você fale melhor Que eu A Laura tá falando Ó Efeito dominó Show de bola É isso aí Com certeza Cara Então Com certeza A gente vai ter Várias lives aí A gente pode até comentar Um pouco Do que tá acontecendo Eu falo aqui em Cuiabá Centro-Oeste O Rodrigo tá ali Em outro país quase Eu queria saber O que o pessoal Dos outros países Estão recebendo De notícia aqui do Brasil Eles devem estar falando Assim Cara Tá um caos Não Não é inacreditável Isso é uma loucura O país que mais produz alimento Neguinho não tem O que comer Porque não chegou No mercado É Vai começar a faltar carne Vai começar a faltar verdura Já não tem Vai começar o básico Né É complicadíssimo E aí Por isso que entra A questão da segurança Porque é hora Que começar Vamos falar uma coisa Eu acho que ninguém Falou na live Pra finalizar Nossa botiquinha É o seguinte E pra quem Sobrevive Como eu aqui De botija de gás Que depende do caminhão Vim trazer Já tá De gás Eu acho que já tá acabando também Pois é E aí Ninguém falou de gás Até agora Porque tá em casa Gás natural Bacana E o cara que depende Da botija E não tem diesel Pra levar a botija Até você Legal Vou cozinhar lenha Qual lenha Vou tirar da onde É Vai ter que dar o jeito Armar churrasqueira ali Se tiver carvão Vai ter que assar o arroz ali Fazer o arroz na churrasqueira O Fenil tá falando Que no mercado Já não tem mais carne Frango, salsicha, linguiça Salsicha ontem Não encontrei por aqui também Sério Na rede grande Rede nacional Não tô falando de mercado local não Hipermercado Já não tinha Cara Então com certeza Teremos lives aí Em poucos dias Ó Marcos O meu acabou hoje O que? O gás? Coitado Meu amigo Se ferrou É esse Se ferrou É o azar De acabar o gás agora E não é Ó Reinaldo Distribui aí Tu é gás encanado Para de zombar da gente Pois é Sorte né Ah mas a dele também Dependendo A tiazinha lá Começa a fazer bolo Acaba com o gás O prédio todo O Fernando tá falando Que em Cuiabata Light Pra ti É Ó o abastecimento de gás Que ele deve estar falando né Não sei Ah Eu sei que os mercados Pequenos aqui É tipo O Manaus aí Já não tem nada Os mercadinhos de bairro O cara tem que ir Mercado grande aqui Ele falou de abastecimento De alimento O teu aluno aí É Ah tá De alimento O Bruno O que vocês acham Sobre dar choque Em bandido Que tenta entrar em casa Cara Você já tá falando Um assunto aí Que eu adoro né Deixa eu ver quanto tempo De botiquinho tem aqui 34 O Bruno falou O Bruno falou Que vocês acham Sobre dar choque Aí eu olhei rápido Aqui Emendei com Abastecimento de alimento Eu falei Caraca O Bruno já quer dar Um choque mortal Pra ter comido em casa Virou aquele filme lá Do avião que caiu Como é que é vivo Hoje né Vai pra caraca O pessoal nem deve conhecer Vai ter mesmo Não E aí Você pode fazer Lógico Aí a gente já tá falando De uma cena já De fim de mundo né É questão de você Colocar explosivos Colocar alguma coisa O cara Entrar na sua casa Explode na cara dele Cara Com eletrônica Dá pra você fazer Muita coisa Se vocês não assistiram Uma Eu vou tentar colocar O link aqui De uma live Que a gente falou Do fim do mundo A gente dá bastante ideia Bota aí né Vai ter promoção Hoje não né Hoje tem promoção Pro pessoal Não tem Vamos esperar Passar essa crise aí Porque também mesmo Que o cara comprar Não vai chegar também né Pode crer Tem essa Não vai chegar nada O Marcos tá feliz O Marcos falou Que lá é Tá tranquilo A crise tá acabando Ele falou que Em Londrina Não faltou alimento Show Não mas aí É questão de sorte Isso que eu tô falando Vai que chegou lá Eles tem um estoque grande Então beleza Supermercados grandes Aqui tem muito mercado gigante Então tem distribuidores Então eu creio que Durante dois, três dias Aqui esteja tranquilo Mas no norte Já tem lugar Que não tem comida mesmo E aí Né Igual a gente tava falando Um pouco antes da live Geralmente Tem lojista Que faz o estoque dele No caminhão O caminhão Que vai chegar pra ele É o estoque que ele tem Ou seja Se o caminhão não chegou Ele já não tinha nem estoque É o caso né Dos mercados pequenos Por isso que a primeira coisa Que acabou O alimento Nos mercados pequenos Porque eles não tem estoque Né Então já bailaram aí Pois é Mas Vai falando aí Que eu vou achar o link Aqui da nossa live Beleza O Bruno O que vai achar Sobre da choque E tal Os alimentos O pior É que é capaz De bandido processar Pode que Pode crer Bruno Ele vai processar No inferno Só se for Porque se eu explodir Um dinamite na cara dele Tu vê o que O próprio Bruno falou Aqui em Itupeva Cidade vizinha Um bandido Processou uma empresa Porque tomou choque Na cerca elétrica Cara Tu vê O bandido Processou a empresa Tentando se defender Ah Complicado É complicado O Reinaldo Alguém aqui foi na Expo Sec Em São Paulo Na semana que passou Cara Eu não fui não Se eu estivesse por São Paulo Eu iria Mas eu passei lá pelo Rio Enfim Tu foi Nascimento Ficou sabendo Tu tava lá pra São Paulo Cara Eu estava Mas eu fiquei ali Num evento Virada cultural Eu não Eu não saí dali Ah é Eu fiquei naquele trecho lá Eu vou colocar o link Aqui da live Cadê É isso aí Zinho Tem lugar na Bahia Que não tem água Porque chega com caminhão pipa Cara Tu vê Tem gente sofrendo muito Minha gente Fico pensando Por exemplo Zoeiras à parte O carro entupiu A fossa O carro entupiu A fossa Como que o cara Vai desentupir Sem o caminhão Porque o caminhão Usa diesel Cara Igual alguém falou É efeito em cadeia Tá tudo bichado Tudo vai acontecendo Né A Fernanda As escolas também Não estão tendo aula Por causa da greve É sinistro Quem mais sofre É a criança Que tem nada a ver Com a história E o cara entupiu É o cara E o cara entupiu A fossa Enfim É Tem uma porra de coisa Falta de remédio É falta de tudo É falta de tudo Tá acontecendo E parece que o pessoal Que mais assiste a gente É ir do sul Não tem pessoa aqui do norte Não O Bruno Pelo que sei Ele era o cara Que falava mais de Natal Eu acho Mas agora ele tá mais pro sul Não fala mais Enfim São consequências Para um bem maior Que assim seja Né Bruno Que assim seja Cara Porque A gente já é adulto Mas os bebezinhos Agora recém-nascidos Não entendem O que é faltar Coisa básica Para estar vivo Ou sobrevivendo É sinistro Eu não defendo Nem tiro Nem sou defensor Nem sou o contrário Cada um com seu direito Mas é um assunto complexo E aí envolve todo mundo Né Tem gente que fala Ah eu não sou atingido Você é Todo mundo vai ser atingido Por isso Não existe Com certeza E esse lance Que aconteceu Tu vê Atinge até Como não sei Mas até os políticos Porque eles tem filho Sogra Sobrinho Não sei o que Escola Vamos lá Criança sofre Por falta de aula E os pais Que ficam com elas Em casa Putz É o Fernando Tá falando Tem isso né Mas e aqueles Que não tem pai Para tomar conta Né Fernando É meio sinistro Fortaleza Isso aí Bruno Foi mal Aqui em São Paulo Não estão barrando Os caminhões Com necessidade Beleza Tem alguém aí Falando de Futebol Que eu acho Que é o nascimento Que Ah Peraí Deixa eu dar um Deixa eu banir O engraçadinho Oxigênio Medicamentos Beleza Bruno Se aí tá acontecendo De deixarem passar Numa boa Show de bola Ainda bem Ainda bem cara Porque é preocupante Faltar oxigênio No hospital Isso aí Aí eu já Meio que discordo Porque isso já falta Independente Dos caminhões Ou não O cara tá usando Como desculpa É igual o correio O correio soltar Uma nota lá As encomendas Não sendo entregues Por culpa Não sério Tem uma nota Depois que eles entram Lá no correio Que tem uma nota As encomendas Não tão sendo entregues Devido A greve Dos motoristas Dos caminhões Cara É mentira Vocês já não entregam Nada Né Então no hospital O hospital que fala Assim Olha Não tem oxigênio Já não tinha antes Então não vem Com essa desculpa Não é Beleza Só acredito Que se agravou Mas o cara Vindo soltar uma nota Dessa aí Igual Os correios Eles estão De puta É por exemplo Falar que no SUS A gente não vai ter Atendimento Por causa da greve Isso é lorota Ninguém vai acreditar Entendeu E o Zenil Tu tá falando Sem falar Que eles só estão Nesse perrengue Lá em Brasília Porque Brasília Não tem combustível No aeroporto Pros políticos corruptos Voltarem pra casa Mas cara Eu vou te falar A força aérea brasileira Deve estar servindo Esses caras Pois é Eu achava Que os caminhoneiros Tinha que fechar Brasília Deixa os caras Entrarem lá Pra uma votação Cerca todo mundo Desce o cacete Toma aquela porra lá Que eu acho Que ia ser bem mais efetivo Do que ficar fechando aí Tinha que ser mais radical Por exemplo Aqui numa cidade O prefeito tinha Três meses Estava devendo salário A galera entrou Na casa dele Pra pegar ele A sorte que ele não tava Destruíram a casa Do prefeito Carro jogado Cabeça pra baixo Saquearam a casa Do cara No outro dia Ele pagou todo mundo Pergunta se esse prefeito Vai atrasar O salário Ou alguém vai tentar Atrasar o salário deles Ninguém Né? Então É bem isso Maneiro Uma coisa legal Uma coisa legal Pra colocar na casa É sensores Pra desastres naturais Também pensando em segurança No tema da live Show de bola Bruno Com certeza Cara Sem dúvida alguma Muito bacana Falar sobre o Intempere Aqui o Descompila Que é um canal parceiro Faz tempo que eu até que queria Conversar com você Cara Depois manda uma mensagem Pra mim Ele abriu um superchat Aqui falando Que no Amazonas Tá tranquilo Até agora Zona Norte Incrível Descompila Tu tá onde? A gente tá em Manaus Tamo junto Valeu Que cidade que você é aí Cara Manda aí Fala aí Amazonas é grande pra caraca Tu tá onde? Rio Prima Presidente Figueiredo E lembra Depois a gente conversar Sem falar o que o Fernando Tocou aí Fernanda Desculpa Que o dólar Também está em alta Eu até parei de ver o dólar Eu acho que já chegou Na casa dos 4 reais Não chegou? Sei lá A partir de 2020 Na Europa Não será mais produzido Carros A combustão É isso aí Anderson Eu li uma parada dessa Não é só político Que mora em Brasília Sou advogado Não político É isso aí Valeu Luiz Tá certo Alguém sabe O valor do dólar Eu não quero abrir Pra não ficar mais triste Mas já deve estar chegando Perto ali dos 4 3,70 Por ali É mesmo Já deve estar Tipo deve ser metade de um rim Já O preço do dólar Vamos ver Dólar hoje 3,66 3,66 Cara Isso aí Tá O que fala aí Mas no paralelo Ele já Dá Dólar comercial 3,66 Turismo 3,82 É Mas no câmbio Quando começar a acontecer Muita zica A gente aparece aqui Fiquem ligados aí Se não cortarem Nossa internet Pessoal Assina o canal aí Clica nesse negócio Vocês que são mais aí Tudo jovem Bacana Clica nesse sininho aí Do canal do Nascimento Arduino Brasil No sininho do Eletrônica para todos Sejam todos muito bem vindos Eu achei essa live Tá acabando aí Nascimento é o cara que bota o pan Na ampulheta Mas Nascimento 19 Assistindo agora Já teve outros picos E muita gente já teve que sair Fiquei sabendo aqui Porque a hora tá avançada E amanhã tem esperança De ir trabalhar Por exemplo Aqui em Cuiabá Amanhã não funciona nada Nada Aqui em Manaus Não tem isso não Amanhã vai funcionar Órgão público Tipo Nada vai funcionar amanhã Então Já vi que em Cuiabá Já tá complicado O canal do Rodrigo Tá na descrição do vídeo Já aparece o link lá Pode clicar Também se inscrevam Ó Se acontecer alguma zica Entre um Amanhã de manhã Amanhã tarde A gente vai aparecer Com o Botiquim aqui do nada Né Relatando o que tá acontecendo O Botiquim é pra isso também Né Pra informar todo mundo E fazer essa união no Brasil todo Ver quem tá ferrado Quem não Né Mais Mais ou menos isso O Botiquim é aberto É tema aberto Muita gente me pergunta Nascimento Não sei pra ti Ah mas eu não sei eletrônica Você já fica à vontade O Descomplica de Manaus Hoje pelo menos Gasolina tinha Ainda bem que enchia o tanque Antes das manifestações Eu também fiz isso Eu também fiz isso Descompila Depois entra em contato Eletrônica para todos É muito bacana saber Que tu é de Manaus Tá vendo o nascimento Manaus não é outro país não Valeu Descompila E depois me diz Onde tu botou gasolina Guarda um pouquinho aí Porque eu tô cara Tô Boa 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 Eu já me entrei O Reinaldo tá com o painel solar Nascimento Ah outro mundo né cara Outro mundo Essa é a ideia Por exemplo Se realmente Cortar a energia Cara Ele vai estar tranquilo O resto Tá todo mundo se ferrando E ele Tá de boa Valeu Descompila Se inscreve aí Eu sou de Manaus sim Sou carioca Mas amo Manaus É terra de coração Então tamo junto E ó o Anderson Se cortar o sinal 3G E o Wi-Fi A galera vai ficar maluca Putz Imagina cortar só o 3G Já tá bom né Cara Pico Iba O prefeito é mentiroso Falou que vai funcionar tudo E é mentira Como tu fala isso Zenilton Prefeito não fala mentira Cara Poxa Tá certo É sim Tipo o Luiz Tá falando Quem tiver mais ferrado Aqui vai ganhar um prêmio Caramba E é verdade Luiz Triste Mas verdade É Tipo Cara Aqui em Cuiabá A questão do combustível Já tá dando briga Igual o Fernando falou A comida ainda tem Amanhã vou dar um pulo No mercado No supermercado Pra ver como que tá lá Qualquer coisa Eu gravo um vídeo lá No próximo botiquinho Eu coloco aqui Pra mostrar aí Se já chegou o caos Aqui ou não Pessoal Mas foi um prazer Estar com vocês Nessa Nesse botiquinho O próximo vai ser No canal do Rodrigo Né Mas a gente vai estar avisando Pelas redes sociais Teremos uma surpresa Mas não vou falar ainda Não iremos falar Primeiro Vamos fechar O dia vai ser uma coisa Muito legal Que vai acontecer E a gente vai falar Pessoal Fica ligado Que Nascimento Tá falando É uma surpresa É uma surpresa Que vai aquém Do que a gente Imagina Com certeza Com certeza Garanto que não Vai estar de biquíni Isso eu garanto Né Não Não vai estar de biquíni Não E a Fernanda Nascimento Antes da gente fechar Se cortar a energia Zenil Fica doido Sem internet Beleza Fernanda Fica tranquilo E não vai ser de biquíni Não E nem de sunga Também Agora O Reinaldo Tá dizendo Rodrigo Desenvolveu um sistema De controle de carga De bateria É verdade Reinaldo Não vou tomar agora O botiquinho Que tá fechando Mas é isso aí Controle de carga De bateria Pra painel solar Nascimento Nem sabe também Depois a gente explica Vou falar pro Nascimento Mas é um produtinho Novo Chegando daí Sei lá Vamos lá E quero fazer uma BMS Sei lá O que que é a BMS Me desculpa Estou por fora Então consideração Consideração de finais Rodrigo Minha consideração de finais É muito obrigado Nascimento Foi bom pra caramba Voltar e a gente Fazer o nosso boot skin Que estava parado Já fazia sei lá Mais de uma semana Feliz da vida Do pessoal aí Tá participando Descompila que chegou Falou que é de Manaus Quebrou o Nascimento Que Manaus é outra terra Já tem dois daqui E Brunão Valeu Zenilto Reinaldo Fernanda Luquiza Marcos Molgado Silas Oliveira Todos que eu esqueci Nome Eu agradeço muito De coração Assinem o canal E logo logo O próximo boot skin Inclusive Se a greve acabar Daqui a meia noite Amanhã tem outro boot skin Com certeza A gente vai avisar Valeu Nascimento Quero agradecer Todo mundo Foi muitas pessoas Que participaram Não tem como a gente Falar o nome de todo mundo Mas vou falar das pessoas Que eu lembro Luiz Descompila Cara Me manda uma mensagem A gente vai ter que conversar Fernanda O Fernando Meu aluno Não vai ter aula amanhã Não vai ter aula amanhã E um abraço A todo mundo Que participou Se Agravar mais alguma coisa Amanhã a gente aparece Aqui com outro boot skin Vamos colocar aí Boot skin De Notícia na madrugada É isso aí Já que você não pode Confiar na Globo Você confia aqui No boot skin Ué Melhor coisa A gente não fala mentira A gente não tenta Te enganar Então pessoal Até o próximo vídeo Hasta la vista Tchau Tchau